Coisa, ele vai ficar na lane, vai ficar levando skill Ao menos que ele flash deu o engage Mas não vai ter dano pra matar Olha a maldade, voltou com lente detectora Pra conseguir ali farmar a sentinela Foi pro all-in, conseguiu atordoar Troca, tem o ataque, busca coração por parte do Fearless Agora ele vai sendo kaitado por parte ali do Greg Tentou agora o português Uma ótima investida O problema é que o Greg já leva muito pouco dano com a bota de armor Mais o escudo do Doran, mais a A coragem de pano ali É, ele já puxou ali A bota também, defesa Tá muito complicada pro Fearless, né? Tá Como eu falei, ele tinha que ter abusado